Na tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia atendeu uma ocorrência em Santa Rita do Araguaia, mais precisamente na BR-364, uma saída de pista, um capotamento, que acabou culminando na morte de um jovem de 20 anos, morador de Santa Rita. Chegamos no local, nos deparamos com um veículo que aparentemente saiu de pista e houve um capotamento. O veículo estava com o teto para baixo e a pessoa fora do veículo estava inconsciente, porém com todos os sinais vitais preservados. Conseguimos retirá-lo, colocá-lo na maca, imobilizar e conduzir para o hospital de Alto Araguaia. Foi dessa forma que nós conduzimos a ocorrência. Entre o acionamento e o atendimento mesmo, quanto tempo durou? Olha, foi bem rápido. A primeira pessoa que nos informou, passou uma pessoa no local e enviou informações para uma segunda pessoa. E essa pessoa nos informou desse acidente. Ele já estava se preparando para sair, então nós tivemos mais duas ligações informando do acidente, que realmente constatamos que tinha uma vítima grave no local. Então, nós demoramos em torno de uns seis a oito minutos para chegar no local, no máximo. A vítima estava fora do veículo. Você acredita que ele conseguiu sair ou foi retirado por alguém? Não, ele foi ajetado do veículo. Ele não foi ninguém que mexeu com ele, não. Chegamos, ele já estava fora, né? Num local, inclusive, de difícil acesso, que foi um pouco complicado de a gente colocar ele na prancha, porque a gente não tinha espaço. Tivemos que fazer uma manobra para puxar ele sobre a prancha. Então, naquele local, ele não saiu sozinho, ele foi ajetado mesmo. Importante que, no momento, ninguém tocou na vítima, né? Exato. Chegamos lá, ele tinha uma fratura, membro superior, e ninguém tentou mexer de forma incorreta com ele. Aguardou o bombeiro chegar no local. Infelizmente, ele acabou não resistindo, não é isso, Sérgio? É, nós fizemos esse atendimento e levamos ele com vida, né? Aí, quando foi por volta de três horas da manhã, nós tivemos uma outra ocorrência, e nessa ocorrência, nós fomos informados pelos técnicos que atendeu ele no início da noite, que ele tinha vindo a óbito. É, nós pedimos a todos os telespectadores, né? As pessoas que te assistem aí, que se deparando com a ocorrência, nesse sentido, de acidente em geral, qualquer tipo de acidente, não mexer na vítima de forma incorreta, né? E acionar o corpo de bombeiro o mais breve possível. Quanto antes a gente chegar no local, é maior a sobrevida da pessoa. A gente tem as técnicas para a gente imobilizar e conduzir da forma correta.